Esta conferência será gravada agora. Já digitem, tentem já direcionar para quem vocês gostariam de fazer a pergunta. E daí, ao final das falas, nós vamos passar para as respostas das perguntas. E ainda depois, a gente passa para alguma explanação. Alguém que queira fazer algum comentário também pode ficar à vontade para pedir a fala após as respostas. A ideia dessa atividade virtual também é muito na perspectiva da gente conseguir dialogar sobre como está essa comercialização para a agricultura familiar. Como falei para vocês, a EMATER, no início de abril, abriu um espaço dentro do nosso site, que a gente chama de um hot site, um banner, que é a FEVAF, a Feira Virtual da Agricultura Familiar, onde é uma forma de aproximar consumidores e produtores da agricultura familiar que estejam fazendo comercialização virtual. Então, se você entrar nesse site, você vai conseguir buscar por município quais os produtores no seu município que estão ali cadastrados, que estão fazendo televentas. A gente tem mais de 740 inscritos no momento, de todos os municípios do estado. Então, é uma ferramenta também interessante para a gente fazer busca sobre como os produtores estão, onde esses produtores estão, que tipo de comercialização, que tipo de produtos estão oferecendo. Então, e na feira nós temos tanto agricultores individuais, quanto agroindústria, quanto cooperativos e associações. Ou seja, também temos a perspectiva do artesanato, que também são nossos assistidos pelo EMATER. Então, é por isso que a gente chamou representantes desses segmentos para conversar hoje. Eu queria já passar de imediato a palavra, então, para o Aldonir Dalmoro, que é produtor no município de Novo Hamburgo, e vai falar um pouquinho para a gente sobre como é que está se dando esse processo lá na região deles. Pode, por favor, abrir seu microfone, Aldonir. Boa tarde a todos aí. Sim, eu vou relatar o que está acontecendo, assim, o que nós já estávamos trabalhando, assim, com o mercado institucional, algumas feiras, essas coisas. Aí, no momento, assim, de uma hora para a outra, parou tudo, devido à pandemia, né? Aí que nós vamos começar a procurar um outro mercado, assim, arrumar a solução, porque nós, sendo a agricultura familiar, nós precisaríamos escoar essa produção que nós tínhamos, além da dificuldade que, da coisa que tinha seca, sem chuva, nada, então, está dificultando, mas, além de nós ter a dificuldade em custos de produção, por causa da investiagem, né? Aí que abriu, vamos aparecer mercado, mercado novo, né? Para nós é um novo, uma novidade. Que aí comecemos a comercializar nossos produtos, as redes sociais, aí comecemos, até nós não acreditávamos muito que ia ser um mercado tão bom, assim, para esse momento, né? Momento difícil, né? Então, daí, está sendo um... Para uma manutenção desse... Manter esses agricultores aqui, para ter todos os seus gastos, tem tudo o dia a dia, né? Então, eles estão conseguindo se manter, não é que vai resolver aí. Então, é uma coisa, assim, que está ajudando muito os agricultores. É um mercado novo, está lá, né? Então, você, no momento, está resolvendo. E aí, a gente pretende, como foi o mercado que abriu, foi, assim, como eu dizia, um dia para noite, assim, que, do nada, assim, nós começamos a vender, tipo, muitos pedidos, veio... Até não conseguimos atender toda a demanda que teve desse pedido, né? Porque nós não achava que... É que devido também à pandemia, é muito pedido, ó. A comodidade do pessoal esperar em casa o produto, né? O produto fresquico, nós entregamos o caso a casa, né? Fazer o delivery, né? Então, tá... E, assim, a ideia nossa ainda é... É tentar continuar com isso. Que é, depois, que passasse o momento aí, para nós continuar, porque era um mercado que nós... Como é que eu posso dizer? Era um lixo de mercado que não tinha, né? Que a gente nem sabia que existia, mas... Sabia que existia, mas a gente não acreditava, né? E, nesse momento, tá... Que a gente está mantendo muitas famílias, assim, para se manter. Nesse momento difícil aí, lá. Que nós estamos passando. Acho que seria mais ou menos isso que temos... Para relatar aqui, como agricultor, aqui, lá... E como é que vocês estão fazendo a... Vocês usam via WhatsApp? Vocês têm alguma outra ferramenta que vocês usam? Como é que ele começa a fazer? As ferramentas é o... É o Instagram, o Facebook, que são as armas principais. Tem o WhatsApp também. Então, a... Que essa venda, na verdade, não é mais aquilo... A venda corpo a corpo, né? Que os pedidos, nós recebemos tudo online, os pedidos. Porque, no momento que as pessoas fazem o pedido, já ficam cadastradas. Já ficam cadastradas no momento que fazem o pedido. Dentro do... Tem o pessoal aqui, os... Estão ajudando nós aqui para... Para esse suporte para nós... Fazer isso, segurar esse pessoal aqui para... Para nós se mantendo, né? E as entregas, vocês têm alguma data específica? São cestas prontas? Ou o pessoal que pede, pede conforme o interesse? Como é que é esse processo? É só... Ela é montada uma cesta, mas aí as pessoas que nós temos no Instagram, os produtos que nós comercializamos, então as pessoas fazem o pedido, o que necessitam realmente, né? Então a gente tem... Daí a gente faz a entrega programada, tudo. Que tem as entregas programadas também, assim, né? Que a pessoa... Hoje já está voltando... Alguma coisa está voltando ao normal, então o que acontece? A gente tem que programar as entregas, né? Então tem uma programação também... Claro que nós compremos também, nós temos uma taxa de entregas em cima dessas entregas, porque tudo a logística, tudo tem um custo, né? Então... Nós fizemos cada região, conforme a região, a gente tem uma taxa de entrega, o valor. E a programada também, é outra... Eu também tenho um custo, nós compremos um custo para... Porque já tem que ser programado, tem o horário certo para a entrega, então. Então a gente está... Eu vou se organizando assim para... Eu falei, então tem muito a trabalhar ainda, em cima disso, né? É um aprendizado, né? E qual a principal dificuldade de vocês nesse processo? Sr. Itei? É, hoje a nossa dificuldade, que principalmente inicial, foi com a questão de se adaptar, a coisa das tecnologias, a questão de logística, então é tudo coisa que a gente precisava... Uma coisa de uma hora para outra nós tinha que resolver, tinha que ser resolvida. Então nós... Nós temos trabalho com rote... Roteação, né? Roteador, para fazer as rotas, montar as rotas, né? Esses programas de rotas, para nós conseguir... Para não pegar... Sair já... Já ir no lugar certo, para não perder tempo e ganhar tempo, para conseguir atingir mais clientes, né? Conseguir fazer... Porque o pessoal também, eles não têm aquela paciência de ficar esperando, não entrega hoje, vai entregar amanhã. Então tem que ser marcar... Vai entregar hoje, tem que ser feita a entrega, né? Então é... É assim que nós temos... Trabalhando. Qual o programa de rotas que o senhor está usando, o senhor poderia nos dizer? Só... Só fala de novo, que não... Qual o programa de rotas que vocês estão utilizando, vocês poderiam nos dizer? Só vou mentir, que tem um barulho aqui já. Oi, pergunta de novo. Qual o programa de rotas que vocês estão utilizando, o senhor poderia nos dizer? Nós temos um programa no... Até nós pagamos uma taxa para... E nós sabemos que faz esse... É um programa que nós pagamos, né? Para montar as rotas para nós. Então a gente paga, paga um valor que facilita. Então dá em torno de nove reais por dia, né? No caso, para nós. Só que ela monta a rota para nós, então facilita a logística. Então... Então... É uma... Como é que é? O rota... Iase. O negócio é assim, para... O nome da rota que nós usamos. Ok, muito obrigada, senhor Donir. Muito obrigada pela sua fala, pelo seu tempo, né? Por dividir as experiências conosco. Ao final, então, a gente abre depois também para algumas respostas a perguntas que o pessoal tenha feito, tá? Então já pedimos que o senhor fique aí nos acompanhando e a gente vai, então, passar para a próxima fala. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria passar, então, a... Já... A palavra para a nossa artesã, que é a Vilmarina Soares Lemos. Vilmarina, tu pode, então, fazer as suas colocações para a gente, por favor. Boa tarde. Eu sou a Vilmarina, sou a agricultora e pecuarista da agricultura familiar, da localidade de Mercedes, município de São Borges. Eu faço artesanato em lãs, eu faço bacheiro, tapetes, aproveitando a minha matéria-prima da propriedade mesmo. Como nós tínhamos em casa, então, além de dona de casa, de cuidar da casa, de fazer, de produzir, eu pensei que com a nossa alã, eu poderia aumentar a renda da nossa família. E foi que deu certo. Com a ajuda da... Sendo assistida pela Emater, né? Aí... Mas, assim, ó, vendia sempre lá em eventos da Emater, eventos em rodeios das comunidades vizinhas, nas lojas também, eu deixava assim consignado também para vender. Só que agora, com a chegada da pandemia, né? Tive que mudar. Só que aí foi uma novidade grande, né? Porque não sabia também, que nem o colega ali, lidar com a internet. Mas aí estou fazendo. Só que, assim, ó, a necessidade é que lá fora, a nossa internet é muito ruim. Então, há uma necessidade boa, melhor, para melhorar a nossa internet lá fora. Mas, assim, para o futuro, se Deus quiser, eu pretendo aumentar minhas vendas com o meu artesanato. Inclusive, assim, ó, produzir mais. Eu comprei uma roca elétrica com a intenção de eu conseguir produzir fios. Aí, vender também os fios para as artesãs que fazem trabalhos manuais. Assim, como tricô, crochê, outras coisas, né? Então, assim, ó. É. Essa é a minha apresentação, já. E o Marina, e como é que, como é que está sendo essa comercialização virtual? Vocês estão usando, por exemplo, o WhatsApp, algum outro aplicativo? Vocês estão conseguindo entregar? Tem, tem volume? Como é que está isso? Como é que está? Eu estou mais divulgando, né? Mais no WhatsApp, porque agora, lá fora mesmo, a internet é pouca, mas então é as encomendas. Então, chega lá pelo WhatsApp, é uma encomenda, ou eu faço o meu trabalho, eu amostro a foto pelo WhatsApp, e daí lá os clientes, os conhecidos vão ver, no Facebook também, já temos, já estou mostrando, e daí vem a, vem a encomenda. e aí eu entrego, marco tal lugar, onde que tem que levar, se tem que levar na cidade, daí eu faço, pego três, quatro, encomenda, daí a gente já faz uma viagem só na cidade e entrega. E vocês pretendem manter essas entregas após, manter esse tipo de comércio após a reabertura, né? E essa possibilidade de vocês então voltarem a fazer feiras, enfim, como é que vocês veem isso? Sim, porque é bom, né? A gente está lá em casa, não depende de sair para oferecer ou para levar, embora a hora que voltar, assim, as feiras, os, os rodeios, assim, a gente possa, eu quero ir, se Deus quiser, só que assim, eu pretendo continuar, porque daí a gente está em casa, recebe a encomenda, ou a gente faz o produto, a amostra, e lá tem o interessado, a gente só vai se deslocar de casa com o produto praticamente vendido, né? Qual é a sua principal dificuldade nesse momento, assim, de novo? A dificuldade, a principal dificuldade que eu, apesar de a recém estar começando, né, nas redes sociais, é a internet no interior, né? É o sinal de telefone, é difícil, então essa eu, eu encontrei, já começando, eu encontrei essa dificuldade. É interessante tu comentar isso, porque isso é uma das questões que a gente discute bastante, né? A acessibilidade também depende de... só uma lembrança, que todos deixem os microfones desligados. Lembrando a todos, por favor, deixem seus microfones desligados. Então, viu Marina, é interessante mesmo tu colocar essa questão, que justamente é uma dificuldade enfrentada já há bastante tempo, e que agora só se agrava com mais pessoas utilizando mais e não conseguindo comercializar devido à falta de internet, né? É, inclusive eu não consegui participar da reunião aquele outro dia, porque estava contando que a internet da vizinha era melhor que a minha e na verdade era igual. Mas então que bom que tu pôde nos fazer, participar hoje, nos contar a tua experiência. Esperamos que vocês tenham cada vez mais sucesso na comercialização de vocês e que consigam expandir ainda mais o negócio. Muito obrigada, tá, Marina, pela fala. Aí também, por favor, fica no chat com a gente, que daí depois, afinal, a gente vai passar para as perguntas, tá? Tá bem. Muito obrigada. Pessoal, então eu queria passar agora a fala para o Rodrigo Stout. Espero que seja assim que se pronuncie. que representa a agroindústria Nova Alemanha de Ivoti. Boa tarde a todos. Tá correto, Rodrigo Stout. Boa tarde a todos. Bom, meu nome, então, é Rodrigo Stout. Eu sou fundador e sócio aqui da Queijo Alia Nova Alemanha. É uma fábrica de laticínios aqui de Ivoti. Nós trabalhamos atualmente com leite de cabra e leite de vaca. dez tipos de leite de cabra e sete tipos de leite de queijo de leite de vaca. E quatro tipos de iogurte. Nós sempre focamos muito a nossa comercialização no consumidor final. Ele representa mais ou menos 65% da comercialização da nossa agroindústria antes da pandemia. Nós temos uma loja onde a gente comercializa. A loja fica no interior mesmo, em Ivoti, junto com a agroindústria. Onde nós comercializamos a nossa produção. Também participamos das feiras, onde comercializamos também a nossa produção. Mas vínhamos também desenvolvendo um trabalho nos últimos dois anos, um trabalho bem intenso para colocar a nossa produção em hotéis, restaurantes, lojas especializadas. e, obviamente, com o início da pandemia, os hotéis fecharam, os restaurantes fecharam e a gente sofreu um impacto, então. E na primeira semana ali do início da quarentena, nossas vendas caíram a 20% da normalidade. Caíram drasticamente. Como nós trabalhamos com leite, a cabra e a vaca não tiram férias, a produção segue, o estoque começou a subir e aí a gente sentiu logo a necessidade de atender um velho pedido que nossos clientes faziam, que era que a gente entregasse na casa deles. Então, a gente começou a fazer um trabalho de delivery, de teleentrega. Esse trabalho, num primeiro momento, foi para atender o cliente de fato. A gente não acreditava que ia dar muito volume porque, enfim, a gente tem muito fluxo de gente na nossa loja. Então, o que passamos a fazer? A gente começou a impulsionar via mídias sociais, principalmente Facebook e Instagram. publicações, anúncios de que a gente estaria fazendo essa distribuição desses produtos na casa dos clientes e a partir desse momento começamos a receber pedidos principalmente pelo WhatsApp, a principal ferramenta. Se o cliente nos procura pelo Facebook ou pelo Instagram, a gente responde também, mas principalmente pelo WhatsApp, pelo número comercial que a gente tem aqui e deixamos uma pessoa que é a minha sócia, minha irmã, Débora, responsável por isso, ela já cuidava das partes das feiras, da loja, enfim, e ela começou a fazer um contato com alguns clientes que nós já tínhamos cadastrados, a nossa loja já tem cinco anos, então a gente tem o hábito de cadastrar alguns clientes, enfim, pegar o contato deles e a gente foi aos poucos montando um banco de dados em cima disso e contratando, olha, agora que vocês não podem vir até aqui, quem sabe a gente entregue para vocês, e aí na primeira semana foram quatro, cinco pedidos, na segunda semana foram dez, doze, assim foi aumentando, atualmente nós fizemos cerca aí de trinta pedidos por semana, dessa forma, num braço, vamos dizer assim, de Voti até Porto Alegre, na região metropolitana, nós entregamos direto, diretamente da agroindústria, sai um veículo que faz a entrega diretamente da agroindústria, uma vez por semana, tem um pedido mínimo, quando atinge esse pedido é feita a venda, caso contrário, não fizemos a entrega, porque senão acaba ficando enviável a questão da logística, e quando tem um valor um pouco mais alto, um valor de duzentos reais na compra, não é cobrado taxa de entrega, caso contrário, é cobrada uma taxa de entrega, para Porto Alegre, por exemplo, hoje é vinte reais essa taxa de entrega, então passou de duzentos reais, não é cobrada essa taxa de entrega, e a gente tem então um comprometimento de entregar na casa do cliente, a gente leva uma máquina de cartão junto, ou o cliente tem a opção de fazer uma transferência para a conta da empresa antecipadamente, nós não trabalhamos com dinheiro, por uma questão de segurança, tanto segurança de manuseio do dinheiro, quanto a questão do vírus, enfim, a gente optou em não trabalhar com dinheiro, então nós levamos uma máquina de cartão junto, e nas demais regiões do estado nós fechamos uma parceria com uma distribuidora de alimentos, que faz a distribuição diretamente na casa do cliente, aí tem outros custos e aí depende do valor e da região, mas entrega em todo o estado, em todas as cidades do estado, se não me engano 10 ou 12 cidades que não são atendidas. A nossa perspectiva, o nosso maior desafio é a logística, porque a margem não é muito, embora nós trabalhemos com produtos bem nobres, nós não processamos commodities, processamos queijos finos, esse é o principal foco da nossa agroindústria, não só com leite de cabra, mas também com leite de vaca, processamos queijos bem diferenciados, a nossa margem sempre é bem calculada, e antes nós não tínhamos esse custo de distribuição, porque quando a gente tinha que fazer uma entrega num estabelecimento comercial, ele compra um volume maior para revender ou para usar dentro da sua cozinha, no caso de um restaurante ou de um hotel, então você leva uma grande quantidade de produto e acaba diluindo no custo e não é tão relevante. Agora, quando tu leva para a casa de um consumidor final, esse custo começa a impactar mais na tua margem de lucro e fica um pouco mais apertado, então hoje o maior desafio é fazer a logística disso, e é um momento complicado, porque se a gente fosse pensar nisso com mais calma, talvez poderia se juntar com outras pessoas e está diluindo esse custo, mas nesse momento a gente não está nem conseguindo se juntar com as pessoas pela questão do vírus, então é um momento meio turbulento, mas eu diria que depois que passar a pandemia nós vamos manter esse modelo provavelmente, pelo menos aqui na região metropolitana, porque o cliente está aprovando, está gostando de receber em casa e eu diria assim, a gente está desde a última semana de março com esse sistema, fazendo a distribuição na casa do cliente e tem clientes que desde a última semana de março compram semanalmente da gente, então a gente pretende manter essa forma de estar atendendo o cliente na sua casa e fazendo a entrega, porque vai representar lá no futuro um bom percentual de vendas aqui da agroindústria com certeza, e como é a venda para o consumidor final, não tem nenhum atravessador, é uma venda que nos interessa muito e não só pela margem de lucro, que ela é um pouco melhor, embora tenha toda a questão logística, a gente sabe que quando vai passando, imagina, você vende para um distribuidor, aí o distribuidor fica com uma parte da tua margem, aí às vezes ele vende para um supermercado que também fica com uma parte da margem, então isso às vezes é um pouco oneroso, mas não só por isso, mas também nós temos sempre um laboratório, vamos dizer assim, um feedback, quando o cliente compra, ele opina, ele fala, olha, eu gosto do queijo assim, eu gosto do produto, então a gente acaba tendo um retorno muito rápido de como está o mercado, do que o mercado está pedindo, o mercado está pedindo um queijo de tal perfil, claro que não adianta um cliente pedir um queijo, a gente não pode mudar toda a nossa realidade para produzir aquele queijo, mas às vezes se tem muitos clientes pedindo, onde é que tem fumaça, tem fogo, então podemos estar dando o atendimento. Ótimo, Rodrigo, acho que é importante lembrar essas questões de logística, o quão caro isso se torna, para entrega ponto a ponto, para entregas menores, e é importante que se tenha esse planejamento para que isso não acabe onerando tanto que seja ruim para o negócio, e acho que é importante vocês colocarem também essas questões de segurança, para os funcionários, para a agroindústria, não sei qual é o porte da agroindústria, mas acho que é um pouquinho maior, para os funcionários, quais as medidas que vocês têm adotado para proteger os funcionários? Sim, bom, nós aqui, a nossa agroindústria, ela tem seis pessoas da família, da unidade familiar, da primária, vamos dizer assim, que é eu, a minha esposa, os meus pais, a minha irmã, o meu sogro trabalha, presta serviço para a agroindústria, e dessas pessoas, três, são da faixa de risco, essas pessoas, primeiramente, foram afastadas, elas pararam de trabalhar imediatamente, a gente tomou essa decisão, as demais pessoas, elas foram, receberam, além dos EPIs normal, que já recebiam, máscaras, porque embora a gente seja agroindústria de alimento, a gente não fazia o uso de máscara, porque não é uma exigência no nosso setor, então passamos a fazer o uso de máscara, a nossa agroindústria, ela tem muito ponto de limpeza de mãos, para ter ideia, hoje, lavatórios de mão dentro da nossa agroindústria tem 12, e são seis operadores apenas, então, isso, a gente não precisou fazer uso de álcool gel dentro da agroindústria, nada, mas aumentamos a frequência de sanitização da agroindústria, que antes, por exemplo, de teto era de 15, 15 dias, hoje ela é de 7 em 7, a gente dobrou a frequência de sanitização da agroindústria, e alternamos alguns turnos, então, muitas vezes, hoje a gente vê funcionários trabalhando sozinho, pessoas, colaboradores, que trabalhavam dois juntos, por exemplo, virando o queijo dentro de uma câmara fria, quem conhece o processo de maturação de queijo, sabe que o queijo tem que ser mexido todo dia, tem que ser virado, tem que ser trabalhar, tratar da casca, então, antes de fazer de dois um serviço, hoje, um vira metade de manhã, outro vira metade de tarde ou de noite, para evitar o contato muito seguido das pessoas, e todo mundo entendeu, a gente logo de início teve uma reunião, óbvio que todo mundo entende que a crise é muito forte, e que todo mundo quer manter emprego, e nós queremos também manter emprego, e conseguir após a crise voltar a crescer, mas todo mundo está sendo solidário e está entendendo bem isso aí. Perfeito, muito obrigada pelas suas considerações, ao final, a gente passa, nós temos muitas perguntas, eu estava olhando aqui no chat, tem bastante perguntas para vocês, então, ao final, a gente vai passando as perguntas para vocês, mas muito obrigada pela sua disponibilidade, Rodrigo, e parabéns pelo trabalho de você. Ok, obrigado. De imediato, eu vou passar, então, para a fala da cooperativa Colaf, então, nós temos, pela cooperativa Colaf, o presidente da cooperativa, que é o senhor Arivalde, Sasset, e a colaboradora, que é a Guanane Ribeiro Luneri, nós vamos chamar aqui de Ani, não é? Melhor. Então, vocês fiquem à vontade, melhor, fiquem à vontade para fazer o uso da fala. Boa tarde a todos que se fazem presentes, eu sou a Ani, sou secretária da Colaf, e ao meu lado que é o presidente da Colaf. Boa tarde a todos, também eu sou o presidente da cooperativa Colaf, e estou aqui também para trabalhar e trocar ideia junto com o grupo de pessoas que estão reunidos hoje. E, além de ser presidente, também eu tenho uma pequena agroindústria de embutidos no interior, e sou agricultor, né? Então, a gente sente muito essa pandemia, esse problema que vem para massacrar a pessoa quase, porque a gente nunca esperava por uma coisa tão grave como está acontecendo hoje. Além de ser no nosso município, é no mundo inteiro que a gente não consegue também trabalhar de acordo e vender os produtos como, de fato, tinha que ser vendido antes da pandemia. Bom, a pergunta que vocês colocaram para nós debater como eram as vendas, a gente trabalhava entregas através do PNAE, alimentação escolar, e a gente não possuía pontos de vendas em a era digital, a gente só entregava na alimentação escolar e havia feira do produtor realizada pelos produtores, atualmente a gente tem a venda digital via Facebook, via WhatsApp. Também a gente está tendo dificuldade porque alguns dos produtores, eles não têm acesso a essa tecnologia, acesso à internet, mas estão se modernizando e a gente também está se adaptando. É, se adaptando bem até por final, porque a nossa cidade ainda é uma cidade não tão grande que nós conhecemos praticamente toda a cidade, né? E ainda a gente conhecendo, a gente teve um grande apoio do nosso sindicato dos trabalhadores rurais, a EMATER regional aqui de Lagoa e também a UCP de Erechim que nos assessorou muito para nós conseguirmos dar a volta nessas primeiras entregas que é o mais difícil. Depois de Galazinho a gente vai se ajeitando e a gente consegue entregar com mais facilidade dentro do nosso município e quem sabe até em outros porque antes da pandemia a gente entregava em nove municípios pelo PNAE e hoje a gente só entrega na verdade essas entregas via WhatsApp dentro da nossa cidade e a feira do produtor que nós temos na quarta e no sábado aqui na Govermente. Bom, a gente criou nesse momento de pandemia a gente criou uma ferramenta por pedidos. É prática, é ágil, foi feito um formulário é um card através do Google agora me fugiu a palavra do Google Fores. é um card onde a gente envia para os clientes via WhatsApp ele recebe ele clica bem fácil bem prático ele faz o pedido preenche nome endereço de entrega o telefone aí ele seleciona todos os produtos que ele deseja eu recebo o pedido eu separo para cada produtor eles recebem o pedido via WhatsApp e na quarta-feira a gente faz a entrega desses produtos na parte da tarde então os produtores provavelmente geralmente até uma hora da tarde eles vêm a gente se reúne e faz essas cestas essas cestas a gente separa em sacolas plásticas leva até a residência do cliente a gente entrega a gente entrega só na parte da tarde na quarta-feira tem uma taxa de cinco reais para entrega como a nossa cidade é pequena a gente cobra essa taxa de cinco reais a gente estipulou também um pedido mínimo para não ter muita diversidade de pedir pouco produto e fazer o produtor se deslocar da casa dele até a cidade para entregar então a gente coloca um pedido mínimo de cinquenta reais coloca essa taxa também para o cliente a gente entrega eu e o sacete a gente vai entrega na residência liga para o cliente antes para saber para melhor agilizar a entrega a gente faz a logística a gente liga para o cliente pedindo referência endereço cor da casa algo que possa ser mais rápido e mais ágil até ontem a gente teve uma entrega a gente precisou contratar um motoboy para ele fazer as entregas para nos ajudar para ficar mais rápido porque a demanda está vindo está crescendo e a gente depois faz um feedback com o cliente após o outro dia eu envio uma mensagem pergunto para ele se ele está satisfeito com os produtos como foi receber e graças a Deus o pessoal está elogiando bastante a nossa iniciativa está dando certo foi uma parceria com a unidade de cooperativismo de Elixim que nos ajudou a fazer o sindicato dos trabalhadores rurais também está nos apoiando a prefeitura municipal do Lagoa Vermelha e a Imaté da nossa cidade também então o cliente além disso conta com a forma de pagamento que ele já pode fazer o depósito bancário ele me envia via WhatsApp o comprovante o cartão de crédito ou dinheiro está dando super certo o pessoal está gostando os agricultores estão gostando também é uma ferramenta digital que veio para ajudar parabéns pelo trabalho de você acho que acho que é importante vocês colocarem essas questões de logística e o quanto vocês planejaram essa execução acho que foi quantas cestas vocês têm entregado assim em média atualmente por semana a gente entrega em média de 14 residências na parte da tarde a gente entrega a gente só faz na quarta-feira é que é o início na verdade de uma de uma uma coisa nova dentro do nosso município mesmo assim o pessoal ainda não tem o conhecimento do que se trata quando a gente fala a gente está fazendo as entregas nas casas faz o pedido pelo WhatsApp aí eles perguntam para eles mas de que forma eu posso fazer eles se interessam bastante porque é tudo pessoas que têm boa vontade de ajudar o agricultor para o agricultor continuar lá na propriedade produzindo o produto dele porque é um produto mais limpo mais saudável ótimo que vocês estão conseguindo ter esse feedback também das pessoas que consomem acho que isso é extremamente importante saber como é que está a aceitação do produto para que vocês possam cada vez mais aprimorar a entrega e saber realmente o que tem de dificuldades e o que pode ser melhorado muito obrigada pela fala de vocês dois muito parabéns pelo trabalho de vocês a gente tem algumas perguntas aqui que a gente vai então agora começar a distribuir para vocês eu queria também antes de passar para as perguntas agradecer muito aos colegas dos escritórios municipais e dos escritórios regionais que nos auxiliaram a organizar essa roda de conversa todas as indicações são indicações do pessoal dos municipais e dos regionais que trabalham conosco lembrar mais uma vez a Fernanda está colocando no chat ali os materiais que os debatedores nos disponibilizaram então esse formulário que o pessoal da Colaf nos colocou agora que eles têm um card que entra no formulário que faz o pedido está ali disponível então para vocês verem como é que eles fazem outros materiais também estão disponíveis ali nesses nesses materiais além da gravação do evento que também vai ficar disponível no nosso site tá? e também ao final a gente pede que vocês façam a avaliação que está ali disponível naquele link que vai ser colocado para a gente saber então como é que foi esse evento para vocês e perspectivas de novos eventos para que a gente também possa aprimorar o nosso trabalho e utilizar um pouco mais desse formato que ainda como nós ainda estamos alguns em teletrabalho né a gente gostaria de manter a utilização desse formato que é um formato que mesmo estando distantes nos aproxima a gente consegue conversar consegue se ver e consegue ouvir as experiências dos colegas então eu vou passar para as perguntas vamos ver se eu consigo passar para as perguntas aqui para que a gente veja bom para começar a Vilmarina foram foi questionada a Vilmarina qual seria a forma de pagamento né que ela utiliza deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a Vilmarina diretamente aqui se ela pode falar um pouquinho assim de forma breve o que mudou na vida dela quando ela começou a trabalhar com o artesanato em lã está ele respondendo a Vilmarina sim a forma de pagamentos que foi perguntada eu estou fazendo eles estão fazendo depósito eu dou o nome da conta e a pessoa deposita ou então também direto na entrega né mas quanto o que mudou mudou bastante a primeira primeira coisa foi o meu no caso o orçamento da família né é um dinheiro que a gente faz em casa com aproveitando valorizando mais a matéria-prima porque nossa a lã a lã hoje vale muito pouco para o quilo que pagam direto lá para a nossa lã bruta lá em casa no caso né então valorizar a matéria-prima que eu mesmo produzo né trabalhar em casa sendo como eu digo minha patroa que a gente está lá em casa faz o horário faz o dia que quer o dia que vai entregar e e aí é uma renda que muita coisa a gente compra consegue comprar com o dinheiro do artesanato por exemplo a roca mesa que eu mencionei ali né que eu eu comprei a roca eu comprei a roca elétrica que para o meu bacheiro quase não uso eu faço no outro na outra maquininha de fazer manual mas essa aí eu já comprei com o dinheiro do meu artesanato também eu sempre faço assim ó eu faço um gasto aí eu vou contabilizar o meu produto para mim tirar aquele gasto que eu fiz como eu fiz comprei a roca então eu vendi o bacheiro juntei o dinheiro e depois eu fui comprar e assim muda muito né a própria em casa mesmo a gente se administrar né se a gente não tem um ganho a gente tendo um ganho a gente consegue ver onde é que foi por exemplo assim ó eu gastei tanto eu preciso vender por tanto para mim tirar aquilo que eu gastei e ter o meu lucro e aí a recém eu vou planejar o que que eu vou fazer com o meu lucro né assim ó muda muito quando a gente a gente começa a produzir em casa e a ajuda da família né porque aí a gente trabalha junto marido ajuda o filho ajuda o sogro ajuda o pai ajuda é todo mundo ajudando sogra é toda a família então assim ó eu tô hoje assim é graças a união da minha família muda muito muito obrigada que bom bacana ouvir esse depoimento muito obrigada uma pergunta para o Aldonir ali estão questionando se vocês acham que isso aproximou essa forma de comercialização ela aproximou os clientes dos produtos de vocês vocês ficaram mais conhecidos enfim a comercialização de vocês é só no Novo Hamburgo vocês comercializam em outros locais porque vocês veem isso como uma forma de aproximação dos consumidores da cidade de vocês o Aldonir me ouviu Aldonir não então a gente passa para a próxima pergunta depois a gente volta não tem problema para o Rodrigo Rodrigo o impulsionamento que você fala seria pago no Facebook e Instagram se sim traz bons resultados Oi Oi pode repetir a pergunta cortou um pouquinho pode repetir a pergunta é o impulsionamento que você fala seria pago no Facebook e Instagram e se sim e se isso traz bons resultados se vale a pena sim o impulsionamento que eu comento é pago sim não são valores muito altos que pagamos né são pequenos valores e sim traz retorno acredito que hoje a mídia digital por ela estar na mão do consumidor o tempo todo né é diferente de um jornal por exemplo também é uma mídia válida mas você vai pegar ali de manhã cedo para ler ou de noite tu não vai andar com o jornal embaixo do braço o dia todo e o telefone celular a gente sabe que o pessoal passa o dia com o telefone na mão dá uma pausa tem que esperar alguma coisa pega o telefone e aí a gente consegue estar mais presente para o consumidor eu acho que dá um bom retorno sim também aqui como a adesão ao SUSAF mudou a forma de comercialização de vocês mudou muito nós para quem conhece um pouco a história da nossa queijaria nós tivemos a CISPOA por um período depois nós ampliamos a queijaria para outros produtos tivemos um pouco de dificuldade e emigramos para o SIM para o serviço de expressão municipal do nosso município e sempre fomos muito éticos na nossa produção e não comercializamos para fora do município com o serviço de expressão municipal nos mantivemos vendendo aqui esse foi um dos motivos pelo qual a gente abriu a nossa loja aqui e foi vamos dizer assim um castigo que foi bom porque como a gente se obrigou a comercializar aqui dentro a gente acabou abrindo a loja e deu um bom retorno a ela como eu disse antes traz muito feedback do consumidor ele vem nos dizendo o que fazer e qual produto buscar isso é muito interessante mas quando a gente ganhou o SUSAF a gente já tinha essa loja há bastante tempo e nós já sabíamos mais ou menos onde atuar onde estavam os clientes que estavam nos procurando e aí foi mais fácil abrir o mercado então o SUSAF foi um divisor de águas porque embora a gente tenha que fazer um monte de adequações na fábrica para conseguir aderir ao sistema a gente continuou trabalhando com a mesma fábrica não foi aquele derrubar e construir uma fábrica nova então ajudou muito até falando nisso o pessoal está perguntando qual o horário de funcionamento da loja e onde fica a loja tá ok a loja fica em Ivoti na Avenida Presidente Lucena para quem conhece aqui o município ou para quem não conhece entrando em Ivoti passando o núcleo de casas em Chaimel que é o núcleo de casas em Chaimel o maior que tem no Brasil hoje você segue pela rodovia como se fosse a Gramado e fica na beira do asfalto é bem fácil localizar se colocar queijaria Nova Alemanha no Google é bem fácil tem no Google Maps ali de localizar o Nuaise a loja ela fica aberta das 9 às 18 todos os dias do ano sem fechar o meio dia a gente só fecha dia 1º de janeiro é o único dia do ano que está fechado outra pergunta para vocês aqui no pós-pandemia qual o percentual das vendas neste formato de televenda você acha que poderá representar o total das vendas de vocês ok atualmente porque pelo que você comentou a ideia é manter também dessa forma sim atualmente está representando cerca de 20 a 25% está oscilando um pouco é engraçado assim a gente quando dá pouco pedido a gente diz vai dar movimento no final de semana o pessoal vai sair de casa e é bem isso a gente sente que quando a quarentena fica mais rigorosa aumentam as vendas pelo WhatsApp então depende do cenário quando tem mais gente contaminada enfim o pessoal começa a comprar mais pelo WhatsApp então naturalmente vai cair acredito que vai cair um pouco as vendas tomara que não caia mas nós vamos continuar forçando e trabalhando para manter isso então eu acredito mas também representa hoje 20 a 25% de um total que é muito menor do que a nossa normalidade então creio que após não vai mais ser normal vai demorar para recuperar a normalidade mas após a normalidade vai corresponder 10 a 15% nós gostaríamos de conseguir manter esses 20% seria um número bom para poder se dedicar e se debruçar bastante em cima dessa comercialização então tá muito obrigada Rodrigo acho que o seu Odonir voltou né tem uma pergunta aqui também para o seu Odonir como os agricultores o seu Odonir me ouve agora está na sala dá para ter certeza acho que não só um minutinho tá ouvindo agora a pergunta é como que os agricultores observam essas ferramentas virtuais de comercialização quem opera esses canais a pergunta é filhos assistentes quem executa isso hoje tem o filho que ajuda nessa parte aqui aí tem o pessoal os filhos dos agricultores que estão mais estão mais nessa parte de tecnologia tudo principalmente os filhos dos agricultores que estão dando suporte para nós aqui porque hoje é uma para nós assim que nem os agricultores mesmo é difícil o que seria quem entrar nessa com mais aérea da tecnologia né que de um dia para o outro nós abriu o mercado assim nós não ia ter não ia ter as condições né então os filhos da gente que estão conseguiram fazer abrir esse mercado para nós aí hoje está funcionando né graças a Deus se vocês acham que ficaram se aumentou a proximidade com os consumidores o fato de vocês estarem comercializando aí diretamente entregando nas casas se vocês ficaram mais conhecidos na cidade na região não sei se vocês entregam só em Novo Hamburgo ou entregam em outras cidades elas entregam na região aqui da São Leopoldo Novo Hamburgo que é o próximo aqui Campo Bom também em Estância Velha os clientes então onde fica onde fica mais que mais na nossa região tem alguns clientes também Sapucaio e Sikiped daí a gente também está atendendo esse pessoal aí onde fica mais questão de custo e logística né então até tem clientes em Porto Alegre daí nós nós coloquemos só um só um dia na semana pra que daí acumula mais pedido daí pra nós fazer já nós colocamos no 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 Instagram no no WhatsApp todas as redes sociais ali para o dia que nós podemos fazer fazer essa entrega em cada local aí pra gente vai ser organizado aí nós pegamos cada dia cada dia nós estamos fazendo tentando acumular mais pedidos para nós ter baixo custo de logística e facilitar aí já o pessoal e também a maior parte agricultores que estão ajudando a fazer a logística né aqui pra nós ter um pra ajudar né todo mundo né e daí o custo das famílias também de alguma forma eles estão estão ganhando também os mais que estão precisando no momento então a gente está favorecendo os pessoal aí pra nessa hora difícil né que temos passando quais estão questionando também quais os produtos que vocês entregam tem a parte de cítulos a parte de cítulos ou a parte de grangeiros também essa parte mais que nós tinha produção que nós já temos nessa hora está fornecendo os mercados institucionais que as que as colégios municipais aqui de de Novo Hamburgo principalmente né e colégios estaduais então nós já tinha já tinha nós já temos essa nós temos uma cooperativa então que ela faz a venda que nós vendeu para a cooperativa a cooperativa vende para as instituições né então nós já estava nós já temos engajados já tem mas temos pessoal que são sócios dessa cooperativa que já tem a produção então então daí já nós colocamos no mercado essa parte de hortigrangeiro e a parte de frutos esses produtos que nós estamos fazendo o delivery então para fornecer para esse pessoal aí que tem certo muito obrigada parabéns parabéns pelo trabalho de vocês para a cooperativa então para a Colaf a pergunta é se vocês veem oportunidade de ampliar as televendas em Lagoa Vermelha e até para a região e se estão pensando em marketing digital em alguma forma de marketing assim mas a gente vem pensando em ampliar mais ainda porque a gente já tem a casa do agricultor que será a sede da cooperativa e agora no início de junho será inaugurado e daí vai ser uma feira diariamente lá na casa do agricultor então de lá mesmo a gente vai sair com as cestas aí vai ser mais prático para a gente montar a cesta e daí sim pode ser todo dia entregue nas casas do município e depois desta pandemia que a gente espera que termine logo a gente volta também a participar nos outros municípios com a venda de produtos que temos mais de 100 itens de produtos entre hortifruti e temos sete agroindústrias de panificados de queijo e de embutidos então a gente sempre pensando em ampliar cada dia mais as nossas vendas dentro do nosso município e fora também ótimo uma pergunta geral aqui diz o seguinte a entrega por plataforma é uma tendência mundial até para cafezinho atualmente então exatamente para fazer frente ao custo logístico conecta pequenos fornecedores e consumidores poderá vir a ser uma alternativa se alguém gostaria de responder oi nós fizemos algumas cotações de entrega por plataforma mas para nós ficou inviável o custo para se tem uma ideia de distribuição via contrato com uma distribuidora no nosso setor uma distribuidora com refrigeração fica em torno de 5 a 10% e via plataforma a cotação não vou falar o nome aqui de plataformas mas em torno de 20 a 25% os custos então fica muito alto para o setor primário um custo de 25% é bastante oneroso então para o nosso caso não foi viável até porque a gente não conseguiria repassar até a primeira pergunta que eu me fiz quando eu vi isso foi poxa então como é que os restaurantes estão entregando porque os restaurantes geralmente trabalham com essas plataformas de entrega então eu acredito que eles colocam em cima no pedido esse custo mas eu não conseguiria repassar eu acho que ficaria muito pesado por exemplo um pedido de 200 reais daria um custo de 50 reais acho que o consumidor não iria querer pagar então dessa forma como a gente está fazendo hoje a gente acaba juntando entregas e acaba acho que ainda sendo mais vantajoso é um pouco mais trabalhoso como o colega disse ali tem que usar muitas vezes algum sistema para conseguir organizar as rotas nós como não temos tantas entregas trabalhamos com o Google Maps mesmo a gente vai jogando tudo no Google Maps joga de 10 em 10 que é o que ele aceita se eu não me engano e depois organiza de novo dentro e pede ali uma meia horinha para organizar tudo depois faz as entregas então para nós o uso de plataforma não foi viável mais alguém chegou a ver a viabilidade de usar essas plataformas queria responder essa questão a gente também gostaria de deixar o chat aberto para quem quisesse se inscrever para fazer alguma fala quiser fazer alguma colocação também podem ficar à vontade que a gente ainda tem alguns minutos para falas se tiverem interesse de fazer eu vi que tem algumas uma discussão no chat interessante de algumas colocações eu vou ler uma colocação que eu achei bastante interessante que fala o diferencial nesse momento de pandemia tem sido a personalização de alguns produtos um simples bilhetinho de tudo vai ficar bem se alimente com saúde obrigado por apoiar a agricultura familiar tem tido uma ótima aceitação nas avaliações de consumidores pequenas ações que fazem a diferença que é aquilo que a gente estava falando do feedback e o contato a aproximação com os consumidores acho que isso é interessante a gente pensar quando pensar a forma de se comunicar com esses consumidores aqui tem mais uma pergunta para Ivoti para o Rodrigo a comercialização que você fala via WhatsApp ou usando outra plataforma que representaria uma média de 10% quando voltar ao normal a circulação das pessoas pode ser considerada uma venda a mais da agroindústria ou só uma outra forma de comercialização com certeza 10% é muito para a gente eu lido com leite há 17 anos desde os meus 17 anos e faz 5 anos que a gente foi para esse mercado de queijos especiais a gente mudou o rumo da nossa agroindústria porque trabalhávamos antes com commodities começamos trabalhando com queijos especiais depois a gente foi indo para commodities aí fomos para aquele duro caminho de aprender que tem que fazer volume com pouca margem de lucro é difícil e aí eu tive aquela velha lição sentindo a carne de grama em grama a velha enche o papo então para mim 10% é bastante representativo e claro que eu estou aqui estimando são números pode ser bem mais vamos trabalhar para isso e todos dizem após a pandemia nada mais vai ser igual uma coisa bem interessante é que a gente como tu falaste aí no começo está aí se falando aqui agora eu mesmo nunca gostei de fazer nem chamada de vídeo pelo WhatsApp e agora eu participo aí de uma cooperativa duas associações a gente está fazendo tudo por aqui eu estou começando até a gostar porque é muito cômodo e muito barato imagina só não precisar pegar meu carro em Porto Alegre sem falar em risco tudo então vamos trabalhar para isso e sim vai ser uma renda a mais tomara que além dessa de 10% eu tenha outra 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 e outra de 10% Perfeito acho que a gente começou a gente vai se habituando a essa forma de comunicação isso também pode vir a se agregar ao trabalho da gente e contribuir para que a gente consiga crescer ainda mais usando esse tipo de ferramenta parabéns por vocês usarem estarem se adequando nesse momento e parabéns a todos que estão de certa forma tentando buscar alternativas para continuar comercializando e continuar mantendo seus negócios eu acho que isso é importante que a gente está justamente querendo conversar sobre isso para aperfeiçoar esse processo a gente sabe que é um processo ainda inicial muitas muitas pessoas estão ainda calculando custos de logística ainda vendo se tem viabilidade ou não mas a gente quer discutir isso porque a gente sabe que é extremamente importante essa discussão para fortalecer esse tipo de comercialização e colaborar no processo de cada um aqui tem uma última pergunta como os agricultores familiares percebem empresas que reúnam e comercializam produtos de diferentes agricultores é bem a vinda a iniciativa de canal virtual que intermedia a produção ao consumidor ou preferem optar por comercialização direta preferem comercializar diretamente ou preferem comercializar através de algum canal enfim que viabilize isso para os produtores vou eu de novo bom eu assim tenho uma parte da produção do leite dentro da minha propriedade tenho tentado começar a produzir também o leite de vaca hoje o leite de vaca vem de outros produtores não penso em deixar de pegar de outros produtores mas quero também ter aqui dentro a gente tem vários projetos para verticalizar a produção e a comercialização também é muito importante essa fatia que fica para nós eu hoje não consigo mais ver a minha agroindústria sem comercializar para o consumidor final claro que a gente sempre busca a venda também para o intermediário porque como eu disse antes de grão em grão agora a gente enche o papo mas o grande problema digamos assim é que eu sempre me pergunto do que vai agregar porque hoje a gente tem a ferramenta que é o Google onde tem tudo então a pessoa consegue encontrar outra plataforma e consegue me encontrar também então quem vai fazer isso vai ter que mostrar algum benefício para quem é que vai fornecer então a nossa agroindústria já foi procurada para isso e não vingou então é uma coisa que nós aqui temos um pouco assim de insegurança com esse tipo de vamos dizer assim comercialização porque tem um atravessador ali no meio e aí quando tu vê tu está amarrado e eu sempre digo tem que ter um pouco de coragem para ir lá e botar o peito como os colegas disseram a gente não tem muitas vezes como fazer a gente não tem o conhecimento de como fazer tem medo às vezes do que é novo essa questão da tecnologia e tudo mas aos poucos nós vamos fazendo mesmo e a gente vai pegando o projeto então eu aqui sou da opinião de tentar verticalizar e o consumidor gosta muito disso o consumidor gosta de saber que está comprando direto eu acho que eu acho que também tem algumas considerações no sentido de que talvez esse processo fortaleça realmente as cadeias curtas e a comercialização direta entre produtores e consumidores é uma das questões que a gente também bastante defende para que os produtores possam ter mais autonomia nas suas vendas possam colocar realmente o preço nas suas vendas e poder assim crescer sempre mais mais alguém gostaria de fazer alguma consideração os debatedores gostariam de fazer mais alguma fala alguma consideração se alguém quiser se inscrever para falar também estamos abertos ainda inscrições do contrário do contrário nós vamos partir para para a finalização da nossa da nossa do nosso evento aqui uma pessoa está perguntando se se essa ferramenta que é o o que a gente está utilizando se guarda as informações de mensagens de bate-papo sim ela guarda ela guarda tanto as informações ela grava o que a gente está falando e também as considerações ali que estão que são colocadas no chat então a gente vai deixar tudo isso disponível lá no nosso site após o evento tá o Jonathan está se inscrevendo para comentar brevemente a experiência da Colaf pode falar Jonathan boa tarde a todos tivemos aqui boas experiências de diferentes canais de comercialização diferentes estratégias estratégias de agroindústrias estratégias de artesão estratégias de cooperativas trabalho na unidade de cooperativismo de Erechim e junto com os colegas aqui com a nossa coordenação identificamos nessa oportunidade no momento da pandemia das cooperativas se organizarem para comercializar os produtos da agricultura familiar dos agricultores que não estavam conseguindo acessar os mercados institucionais o PNAE o PAA que tinha tido essa queda na comercialização então o mercado virtual se mostrou nesse momento de pandemia como foi colocado como uma alternativa muito viável para as cooperativas poderem colocar os seus produtos para comercialização claro que a gente tem que tem que se inovar tem que buscar tecnologias às vezes a gente está iniciando tem que buscar uma tecnologia mais gratuita como é o caso do Google Formulários que para a cooperativa Colaf ajudou as pessoas a fazer os pedidos de uma forma mais automática porque senão a gente perde muito tempo organizando pedidos por e-mail por mensagem e acaba tendo pouco tempo para organizar a comercialização então esses instrumentos essas ferramentas que estão ali para apoiar são importantes no sentido de organizar os pedidos fazer com que as pessoas que estão na cooperativa consigam organizar pedir para os agricultores fornecedores e também fazer as entregas a cooperativa Colaf também comentou no feedback que é muito importante também para poder aprimorar nas primeiras entregas a gente identificou que sempre os consumidores se sentiram parte dessa comercialização são pessoas que estão de certa forma desenvolvidas com a agricultura familiar que acreditam na agricultura familiar então elas querem contribuir elas querem dar sugestões elas querem dar comentários elas querem contribuir na construção do processo nós temos muito a evoluir com certeza mas eu vejo isso como uma grande uma grande experiência e um mercado em expansão nós temos dados ali tem uma comercialização do mercado de toque cresce 20% ao ano tende a aumentar cada vez mais e as cooperativas tem que se inserir nesse mercado para ter a sua quantidade as suas atividades porque se não acontecer isso pode ser que um atravessador venha a explorar agricultores para realizar essas atividades e a agricultura familiar acaba perdendo um espaço de ter as suas organizações realizando essa atividade de uma forma mais dinâmica e mais eficiente gerando mais valor para o agricultor e para os municípios onde eles estão inseridos então espero que essas experiências possam inspirar outras experiências em outros municípios e provando mais uma vez que é possível fazer comercialização virtual sem ter grandes estruturas sem ter muitos veículos é possível fazer tendo força de vontade e tendo muito apoio dessas instituições parceiras a Emater tem se indicado bastante a cooperativa em específico a Colaf tem contado também com o sindicato tem contado com a prefeitura e todas essas entidades juntas conseguiram realizar essa atividade que deu bons resultados e vai dar ainda mais ótimo Jonathan realmente eu acho que é isso que a gente quer que a gente quer fortalecer isso dar ferramentas dar possibilidade de mostrar que não é tão complicado fazer que não precisamos de muitos recursos para fazer isso de recursos financeiros para fazer a ideia dessa roda realmente é mostrar experiências menores que de fato a gente consiga conceber que é possível fazer mesmo em cidades menores ou seja uma cidade como Lagoa Vermelha que é uma cidade pequena mas ao mesmo tempo tem um número de cestas lá considerável já de entregas semanais então mesmo não estando dentro dos grandes centros não estando próximo da região metropolitana também esse processo pode funcionar para o nosso interior então era um pouco dessa ideia também que nós gostaríamos de dialogar com vocês agradecer mais uma vez a participação de todos todos os participantes todos os debatedores todos os nossos colegas extensionistas que participaram direta ou indiretamente da organização desse evento muito obrigada por favor preencham a nossa avaliação que é uma das formas que a gente pode também ver outros temas e outras formas de continuar fazendo esse tipo de atividade né que acho que de certa forma é bastante enriquecedora para a gente para a gente conseguir mostrar experiências e também agregar isso ao trabalho que a gente faz tá então muito obrigada a todas e a gente vai deixar gravado deixar as conversas do chat todas disponíveis para vocês quando quiserem acessar tá bom muito obrigada e uma boa noite a todos e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite